Vinho espanhol por aqui. Hoje eu tenho esse aqui que é o Tavs. Tavs significa terras, águas, vinhedos e sol. Interessante, né? Essa combinação aí de letras que formou o nome do vinho. É um vinho espanhol feito com monastrel e cirrá. Monastrel também é conhecido como muvedre, aí você já deve ter visto em algum outro vinho, principalmente vinho francês. Esse aqui é um vinho legal, um vinho jovem, 2010. E ele tem, olha só, a rolha dele é uma rolha sintética, mas ela é rosa. Pra combinar com o vinho aqui, com a cápsula e tal, com o rótulo dele, achei interessante, diferente, sem problema nenhum ser uma rolha sintética, tá? Isso aí é perfeitamente normal, você pode beber o vinho, não quer dizer que ele seja pior ou melhor, é só uma escolha do produtor pra conservar o vinho da forma que ele quis. Bom, vamos ver esse aqui, então. Esse é um vinho jovem, legal, ele tem bastante aroma de fruta aqui, sinto bastante fruta, sinto um toquezinho de morango aí, assim, mas uma fruta fresca, sabe? Parece assim, não sei, tipo uma geleia, mas eu acho que é mais fruta fresca até, viu? Tá? Tá bem interessante esse vinho. Vamos ver na boca como é que ele tá. Não é um vinho leve, não. Bastante tanino, tem bastante frescor também, tem uma boa acidez, é aquele vinho que combina perfeitamente com uma carne, assim, como um bom espanhol e combina bem com uma carne, com certeza, mas um risotinho aí de funghi, talvez vá bem também. Queijo também eu acho que vai legal, você pode provar aí, sei lá, com parmesão, talvez funcione bem. É uma questão de testar, não sei. Tem que ver. Mas, com certeza, um vinho legal e um vinho barato. Esse vinho custa um pouco mais de 50 reais, então acho que é uma boa opção aí esse Taves, lá da região de Jumília, lá da Espanha. Então, em breve a gente volta com mais vinho aqui. Tchau!